Música Saludos Música 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 Coi pendendo da cabeça. Coi pendendo da cabeça. Coi pendendo. Coi pendendo da cabeça. Coi pendendo da cabeça. Coi pendendo da cabeça. Represento. Eu sou um burro. Mas de medo, mas não de medo. Nós está junto com o teu coto. A gasolina de beijão de cabeça. A gasolina de cabeça. não tem medo de nada Essa planta, essa é um puto, um velho. Com o mongol está, fácil. Você vai ficar em câmera também. Com o mongol, com o fácil. Representa, você pode ter cheque. Fácil. Papiá. Pai bocadinho o teu 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 Obrigado.